Vamos falar a respeito da operação Interditados. A polícia deflagrou a operação em sua quinta fase. Objetivo, evitar a venda de celulares roubados. Ao vivo, Thiago Mello. Traz detalhes aqui no Jornal do Piauí. Thiago, boa tarde pra você. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Dessa vez, a polícia usou uma estratégia diferente. Houve um cerco à Praça da Bandeira e pessoas que comercializavam celulares com restrição de roubo ou furto, além de outros crimes, foram presas em flagrante. A contabilização ainda está em andamento, mas estima-se 20 pessoas presas nesta manhã dentro da operação Interditados 5, a maioria pelo crime de receptação. A gente passa a conversar a partir de agora com o delegado Matheus Zanatta, da Superintendência de Operações aqui da Secretaria de Segurança. O que foi verificado lá, delegado, e quais os crimes especificamente? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Joelson e a todos os telespectadores do programa. Hoje, deflagramos a quinta fase da operação Interditados. Ela foi feita na Praça da Bandeira. Aproximadamente 20 pessoas foram conduzidas aqui para a Secretaria. Conseguimos apreender vários celulares com restrição, entorpecente e também foragidos da Justiça. As pessoas que foram conduzidas aqui para a Secretaria, algumas irão ser autuadas pelo crime de receptação qualificada, pelo fato de estarem vendendo celulares com restrição. Outras pessoas que foram conduzidas estavam na posse de celulares com restrição e vão ser autuadas pelo crime de receptação culposa. E também tivemos outros dois indivíduos que estavam com entorpecente e vão ser autuados por tráfico ilícito e entorpecente. E um desses indivíduos também estava com mandado de prisão pelo crime de roubo. E nesse momento, nós vamos dar cumprimento a esse mandado de prisão. Teve fiscalização de veículo por lá também, delegado? Sim, fizemos uma grande fiscalização das motocicletas que estavam na Praça da Bandeira para verificar também se elas tinham ou não restrição. Importante frisar que essa foi uma operação integrada, onde participou várias unidades da Polícia Civil, como por exemplo o Draco, a Denarque, entre outras unidades, e também várias unidades da Polícia Militar, como por exemplo a ROCAM, Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, entre outras. Delegado, aparentemente seria uma ação com um cerco para uma busca aleatória, mas ao que parece houve um levantamento prévio para já chegar nas figuras que de fato estão envolvidas com isso. Nós fizemos um levantamento sobre a situação que estava ocorrendo lá na Praça da Bandeira. Nós sabemos que lá existem vários lanceiros que fazem a compra e venda de celulares com restrição, e hoje deflagramos essa operação que teve um grande sucesso. Deve haver nova etapa, Delegado? Com certeza. Enquanto as pessoas não pararem de comprar e vender celulares roubados ou furtados, nós vamos fazer outras ações e operações interditadas. Delegado, na terceira fase da operação interditados, foi montado um centro integrado lá na Praça da Bandeira, que estaria coibindo essa prática. Pensa-se em reeditar essa medida? Sim, nesse exato momento, nós estamos montando novamente esse centro integrado lá na Praça da Bandeira para garantir uma maior tranquilidade e sensação de segurança para o cidadão que circula naquela região. Vai funcionar de que forma? Vai funcionar de forma temporária e por aproximadamente 10 dias, depois nós vamos rever se deixamos mais dias. Bom, Delegado, a gente teve uma informação também que esse trabalho do Piauí de combate especificamente a roubo e furto de celulares teria chamado a atenção do Ministério da Justiça. Essa experiência aqui vai estar sendo ampliada para outros estados? O estado do Piauí tem sido pioneiro no enfrentamento ao roubo e furto de celulares. Desde janeiro, que nós estamos fazendo várias operações e ações, tendo em vista que esse enfrentamento é uma política pública aqui da Secretaria de Segurança. Estamos montando um projeto para ser enviado para o Ministério da Justiça e ser replicado para os outros estados da federação. Então, operação interditados, Delegado, vai seguir com novas etapas aqui em Teresina e no Piauí? Com certeza, não só a operação interditados, mas também as intimações das pessoas que estão na posse de celulares com restrição e também as blitz que têm apreendido muitos celulares com restrição. Muito obrigado, Delegado Matheus Zanatta, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson.